Vai ser assim muito bom. Bacalhau azeite do Pipo. Lombo de bacalhau, duas cebolas, um litro de leite, quatro colheres de sopa, azeite, louro, sal, pimenta, maionese, 750 gramas de puré. Põe o bacalhau já demolhado a cozer em leite. Faça um refogado com as cebolas, azeite, louro, sal, pimenta, até ficar saladíssimo.